Salve galera, bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e galera seguinte, no vídeo de hoje aqui é um vídeo bem diferente, hoje eu vou falar sobre o VR Box, pesquisei muito antes de comprar, mas na internet é muito difícil você ter uma certeza, uma garantia de que funciona, então eu vi muitos vídeos aí que as pessoas não conseguem explicar o funcionamento, não conseguem explicar bem, vou falar aqui a minha experiência com o VR Box e vou tentar mostrar o máximo dele aqui, para que vocês tenham certeza na hora de comprar ele, então primeiramente a gente vai abrir aqui e vai ver o que veio dentro junto com o VR Box, A princípio a gente já tem ele aqui, ele vem com um controlinho, eu não vou falar do controle porque tem bastante vídeo explicando aí, os vídeos que as pessoas explicam sobre o controle é até razoável, explicam bem, mas o controlinho é esse daqui ó, Então fica aí para vocês verem a qualidade do controle, tem o manualzinho dele aqui e tudo ó, mas o nosso foco aqui é saber o funcionamento do VR Box, é esse daqui, eu vou deixar aqui, vou mostrar um outro que eu tenho aqui ó, Esse daqui é a mesma marca tá, comprei os dois, comprei os dois juntos, esse daqui é de um outro amigo meu, a gente comprou aí, junto né, é, esse daqui eu já deixei até um pouco desmontado aqui ó, para vocês verem como é a parte interna, A lente dele ó, a lente dele ó, como é que ele se move aqui, na hora de você regular, é, essa parte aqui ela tá aberta, mas para a gente fazer uma limpeza ó, como a gente pode ver ele vem bem sujo, Então, o que acompanha a caixinha aqui ó, tem o manual dele, e tem uns paninhos, esse daqui é um, é um paninho com álcool, para a gente fazer a limpeza das lentes, Então, a gente abre aqui, a gente abre bem fácil, é só destacar ó, não tem segredo, é, essa parte ela é, aqui na frente aqui ó, a gente só vai puxando ela com cuidado para poder remover, Essas aqui são as funções básicas do VR Box, a lente não é de qualidade assim, nossa, que lente foda, com um Samsung VR, Mas, dá para quebrar um galhão aí, e funciona bem, depois eu vou mostrar um vídeo aqui, tentar mostrar um vídeo das duas lentes, É, capturando a imagem, o celular que eu tenho, foi um grande problema, é, um Xperia P2 Ultra, né, ele tem aqui, 6 polegadas, Mas, é, deu trabalho aqui, para conectar ele, e eu vou mostrar para vocês, o que eu tive que fazer, para poder conectar esse celular aqui, no VR Box, É, é, a marcação, que a gente tem aqui, do VR Box, é que ele suporta até, uma tela de 6 polegadas, é, aqui no manualzinho dele, não vai mostrar, Mas, quando vocês forem comprar aí, no link do Mercado Livre, ou algum outro lugar, vocês vão ver que ele tem, é, uma, uma medida de 6 polegadas, Para um celular desse daqui, não funciona, vocês vão ter que adaptar, a partezinha que vem, é, essa daqui, ó, vou até mostrar para vocês, A parte que vem, é como se eu tivesse, abrindo ele agora, é, eu pegaria o celular, aqui já tem, um grande problema aqui, ele não cabe, ó, As laterais aqui, as laterais aqui, não deixam, ele conectar, ó, ele não encosta aqui, então, é impossível, você conseguir, Conectar ele, a medida que eu, que eu, achei melhor, foi cortar essas partes aqui, e também, eu tive que, fazer umas adaptações, Porque, aonde, ficaria, o botão forward, ele pressiona, ó, o volume, tira fotos, faz muita coisa, então, Isso daqui, foi o que eu adaptei, ó, é, eu tive que, recortar aqui, algumas partes, para que o celular, ele, pudesse, é, conectar direitinho, é, É, nessa parte aqui, eu tive que fazer, um corte, também, para ele não ficar apertando o botão de volume, Então, essa foi a única maneira, que eu consegui, de, conectar o meu celular, ó, como vocês podem ver, Agora, ele encaixa perfeitamente, mas, se vocês tiverem um celular, com essas proporções, aqui, do Xpira T2 Ultra, Vocês, vão ter que fazer, esse, esse, essa gambiarra, aí, Bem, galera, um detalhe importante, aí, é, que vocês, devem saber, é, sobre, a, 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 a polegada, do seu celular, Eu vou dar uma dica rápida, de, de, como medir a polegada, eu tenho aqui, uma trena comum, Essa parte de cima, aqui, é, para medir polegada, é, de baixo, centímetro, então, a gente vai fazer, um ângulo, aqui, ó, A gente vai conectar essa ponta, aqui embaixo, na outra, e a gente vai ver, que a medida do nosso celular, Ela coincide, com, o valor de polegada, no caso, esse meu, aqui, ele tem, seis polegadas, Então, é, quando eu, coloquei o óculos, aqui, pela primeira vez, é, ele me deu, uma visão, beleza, Que ele, não, deixou, vazar, nada, geralmente, alguns celulares, menores, por exemplo, eu vou usar, como exemplo, Um, um celular, de, cinco polegadas, é, ele, que é um Samsung, eu acho, que é um Samsung, De, um, sei lá, mas, ele, mostra, as, bordes, então, assim, que vocês, estiverem vendo, o vídeo, ele, vai dividir, E, ele, já, corta um pedaço, então, com um celular menor, é, pior ainda, além dele, cortar um pedaço, Provavelmente, vocês, vão ver, essa marcação, aqui, de, 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 se tiver, alguma, dessas, luzinhas, acesas, aqui, Ele, vai, tá, então, esse, foi um detalhe, bem, importante, esse celular, aqui, ele, coube, certinho, Eu, tô, tudo, ele, não, me mostra, nenhuma, lateral, ele, me, mostra, é, os, quadros, perfeito, A marcação central, também, é, é, certinha, não tem, erro, nenhum, então, esse celular, aqui, parece, que, foi feito, pra, o VR Box, É, pena, que, a gente, tem que adaptar, aqui, mas, se, tá, o de menos, o importante, é, ele, tá, funcionando, Então, esse, aí, é, um detalhe, bem, importante, aí, que, vocês, devem, se, atentar, Pra, vocês, testarem, no celular, de, vocês, eu, recomendo, que, vocês, atualizem, o, YouTube, Pra, saber, se, ele, tem, giroscópio, ou, não, a gente, vai, só, conectar, aqui, ó, Um, vídeo, qualquer, de, 360 graus, então, eu, vou pegar, qualquer, um, aqui, e, vou, mostrar, pra, vocês, É, como, ó, vamos, saber, se, o, seu, tem, giroscópio, ó, tá, vendo, então, Tudo, que, eu, tô, fazendo, aqui, automaticamente, ó, é, como, se, eu, tivesse, com, óculos, tá, Então, ó, é, essa, única, maneira, de, saber, se, o, seu, celular, tem, giroscópio, E, se, vai, ser, compatível, com, o, VR, então, ó, todo, movimento, que, eu, faço, com, o, celular, É, o, movimento, que, eu, estaria, fazendo, com, a, cabeça, Mas, tem, outro, detalhe, aqui, que, vocês, precisam, se, atentar, ó, Tem, a, marcação, aqui, de, um, óculos, ó, e, esse, daqui, é, o, que, vai, dividir, Na, nossa, tela, pra, que, ele, encaixe, no, VR, box, Tá, vendo, posso, olhar, pra, baixo, posso, olhar, por, os, lados, Então, o, celular, de, vocês, ele, tem, que, ter, obrigatoriamente, Esse, 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 giroscópio, aí, eu, recomendo, um, site, que, é, chamado, TudoCelular, Nele, vocês, encontra, aí, é, passo a passo, que, o, seu, celular, tem, Tem, essas, funcionalidades, e, agora, eu, vou, conectar, o, VR, no, óculos, aqui, Pra, gente, testar, a, qualidade, aí, do, dos, vídeos, né, Então, vamo, lá. Bem, a, primeira, coisa, que, a, gente, vai, fazer, aqui, é, colocar, o, nosso, celular, no, VR, box, É, aquela, partinha, e, a, gente, conecta, o, celular, É, a, gente, vai, primeiro, centralizar, a, nossa, imagem, né, Antes, de, colocar, o, óculos, que, eu, tô, fazendo, aqui, bem, Bem, manualmente, e, aqui, a, gente, já, tem, né, o, óculos, em, a,ção, Funciona, legal, galera, não tem, não tem, erro, ele, funciona, bem, ó, Vou, tentar, mostrar, aqui, mais ou menos, pra, vocês, ele, funcionando, Ó, ele, duplica, as, duas, imagens, e, a, sensação, é, melhor, com, o, óculos, é, claro. Então, eu, recomendo, vocês, querem, comprar, aí, pra, ter, uma, noção, aí, de, realidade, virtual, Porque, o, VR, realmente, funciona, porém, um, dos, pontos, negativos, é, a, parte, aqui, do, do, nariz, Essas, essas, borrachas, aqui, laterais, aqui, elas, apertam, o, nariz, é, impossibilitando, você, de, respirar, Pelo, menos, comigo, foi, assim, e, também, os, contras, que, são, esses, esses, buraquinhos, de, vazão, aqui, ó, Como, vocês, podem, ver, ó, 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 tá vendo? Ele, tem, alguns, buracos, de, vazão, então, quando, você, estiver, movimentando, a, cabeça, Provavelmente, vocês, vão, é, meio que, se, distrair, quando, olharem, por, esses, esses, buracos, E, verem, que, a, imagem, está, vazando, assim, como, é, essa, parte, aqui, do, conector, do, nariz, também, não, fica, 100%, Então, vaza, a, imagem, aqui, pelas, pelas, bordas, ó, umas, brechinhas, mas, funciona, beleza, Não, tenho, do, que, reclamar, então, galera, eu, espero, ter, explicado, aí, beleza, Vou, deixar, um, vídeo, rolando, aí, de, um, jogo, né, que, que, tem, pra, VR, Aí, vocês, tirem, as, conclusões, de, vocês, aí, mas, é, eu, recomendo, Vocês, querem, comprar, um, óculos, barato, e, que, funciona, Esse, daqui, é, uma, solução, bem, bacana, Então, galera, eu, espero, que, vocês, tenham, gostado, eu, vou, ficando, por, aqui, Qualquer, dúvida, deixa, nos, comentários, ali, eu, espero, ter, resolvido, É, bastante, dúvidas, porque, Tem, um, pessoal, que, explica, aí, mas, não, explica, Tão, é, detalhadamente, Esse, daqui, é, um, óculos, 2.0, O, 3.0, ele, é, menor, Então, ele, chega, assim, Mais, ou, menos, desse, tamanho, aqui, ó, Já, esse, aqui, ele, tem, É, ele, é, maior, um, pouco, aqui, ó, Então, o, 3.0, ele, é, menor, Então, é, um, detalhe, aí, que, também, não, pode, faltar, Então, galera, vou ficando, por, aqui, espero, que, vocês, tenham, gostado, Se, gostaram, o, clique, no, joinha, aí, É, valeu, e, fui, Fique, aí, com, uma, pequena, gameplay, Então, o vídeo, que, eu, vou mostrar, pra, vocês, é, sobre, esse, Green Race, Que, é, um, jogo, de VR, Então, vou, colocar, aqui, ó, Que, ativa a opção, VR, mode, Ó, a gente, ativa, ele, aqui, E, play, Ele, vai, dar, o, tempo, pra, gente, colocar, o, card, cord, E, aí, Ele, vai, iniciar, ó, Então, esse, daqui, é, o, que, a gente, vai, fazer, os, movimentos, aí, Com, a, cabeça, né, então, Vou, colocar, aqui, pra, vocês, verem, como, é, que, vai, ficar E, aí, vai, E, aí, vai, Hum, aqui, vai, complicar E, aí, vai, complicar E, aí, vai, complicar